Eu posso, eu posso bangar pra cima e você cata ela. Pode tirar ela também! Fora. Estura isso nela, vai. Banguei uma. Atrás da bomba, tem um smoke. Rado. Peguei a ela. Beleza, vem comigo. Deve que eu não ligo. Atrás da bomba, um smoke. Tá, vou abrir a cozinha e bora, tá? Eu vou agredilocar ela. Só vai ter que sair. Peguei. Vou smokear e vamo. Mestre tomada. Smoke, smoke, smoke. Não consegui, tem de cima, tomei de cima. Olha, olha o meu sapo. Olha, olha o meu sapo. Três, dois, não plantei. Tem que fazer o rapel, deve ser plan. Bangue. Egg, boa. 2x2. Cozinha, cozinha, xícaras. Caralho, esse cara mata muito, velho. Isso é muito bom. Cê é o melhor dessa porra, mano. Cober. Barrangueiros, mano. Parei de porra, reforçado. Tem um drone. Suas bombas de serem trativadas pelos inimigos. Nossa. Pegou quem? Tem um drone de fortalecida. Tem um drone de fortalecida. Esofia. Só tenho mais uma smoke, hein. Última smoke usada. 2L, 2L. Vai abrir o cofre. Vai abrir o cofre. Vai abrir o cofre. Joga biribo no ralinho. Joga biribo no ralinho. Boa. Montanha, montanha na porta. Montanha na porta. Não deu. Dá os dois aí. Peguei um. Mais um. Montanha comigo. Já. Olhando o cofre. É, montanha me matou. Olhando o cofre. Montanha tá dentro do cofre. 3V2, véi. Peguei montanha. É só um agora. Corredor Thaliska? Corredor. Corredor Thaliska. Thaliska, Thaliska. Corta Thaliska. 50 de vida. Já sabe o que vai abrir. Montanha. Corta. 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 Na esquerda. Caralho. Caralho. Botou rápido, hein? Botão. Rasgou esse cara. Boa, boa. A gente tinha outro? Outro foi pro CEO. Saiu da bandeira. Ninguém boa. Não tem ninguém bombe do refém. Focos aí embaixo. Cara, a gente consegue fazer o plant no bombe do refém. Fica um em cima e o resto tudo embaixo. Perdi um drone. Bora, bora fazer isso. Vamo. Como é que é? Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Pode vim, pode vim refém. E a Pulse, hein? Eu sei, eu sei. Eu vou fazer vários fakes. O Lizion tá na bandeira. O Lizion tá na bandeira. Vou plantar então. Marcando esse cara visto. Começou a fazer agora o Pulse. Morri. Tá na mesa redonda. Mesa redonda. Tá na mesa redonda. Não tô com o que vocês me falou. Já vai dentro de pá e fica morto. Eu esperava por essa. Tem o caldo plant, guys. Relaxa. Como é que tá em cima? Corredor. Corredor da bombe. Vamos passar a amarela. Entrou a bomb. Ficar em baixo. Fui que amigo meu. Ó. Dentro da bomba. Fizendo bomba. Fizendo bomba. E aí? Pulou, pulou. Cadê? Tá comigo esse cara mesmo. Porra! Vambora, vambora. Bravo, bravo, bravo. Vamos, velho. Tá avançando. Três, três. Passou, passou, passou. Ele errou bem mais. Só squad, só squad. Os dois meados, cara. Joga junto. É redonda? Ele pode ter os cara visco, cuidado. Eu vou olhar, calma. Se ele tiver redonda, eu aviso. Eu tô olhando viscos. Amarelo ou viscos? Tá redonda, é redonda. Eu aviso se ele entrar. Tá virado no PZD. Claro que você vai entrar. Tá lá ainda. Foi pras casas. Tá lá. Passei. Tá lá. Vou desblocar. Tá lá. Ele vai rushar. Cavadinho, só pegando o kill. Tá meadão. Puxou. Puxou, puxou, ligação. Puxa, eu quero... Vale. Não era a gente que tinha o 2 round. Não era a Kaiji, não. Eles não reforçaram o sapão da copa, tá? Da copa. Dá pra pular? Dá pra pular e já ir pro bomb? É só ir dentro do bomb, né? Acho que se cair todo mundo ali, acho que os caras não vão conseguir segurar não. É, eu acho que pode ser uma... Uma porra. Bora, bora, bora. Só plantar, véi. 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 Tomei, tomei da lareira, mas a bomba caiu, a bomba caiu. Pegue bem, pegue bem. Tô cego. Corredor do meu lado. Caiu, caiu o sapão. Volta, volta. Boa. Mais um, mais um, mais um. Ele vai dar a volta. Boa, é isso aí, véi. Valeu, valeu. Puxou, puxa ele em mim. Aonde, aonde? Minha tombada. Puxando. Peguei, peguei. PZD, PZD. Batei PZD. Ele escura o PZD, escura o PZD. Beleza, guys. Já dá pra fazer o plant, não dá? Só tira os maestros do bomba, véi. Maestro tá aqui em cima ainda. Vocês pegaram o maestro em cima? Não. Vou dar a volta. O maestro tá em cima, galera. Estou tronando o bomba, calma. O maestro tá onde? Ok, vou fazer o plant. Batei mega. Beleza, tô botando. Merantiano. Batei mega. Vamo, batei mega. Vamo, batei mega. Vamo, batei mega. Vamo, batei mega. Bora, começamos o bane. 4Kzinho do down, isso aí, véi. Já tô aqui, tô dentro do bomba, tô dentro do bomba. É bug, tá? É bug, sai daí, tá? É left, o cara tá em cima. É left, o cara tá em cima. É, ó, aqui fora do vistos. 40 segundos, guys, e vocês? 3C4. Tem 2C4s agora, tá? Intact, não preciso que você não morra. Olha a caracol, tá? Tô safe, tô safe aqui, véi. Posso melhorar a caracol. Não, não, boy. Tem um drone dentro do bomba, Intact. Já me viu. Drone me viu. Entrou, entrou, entrou visto. Entrou visto aqui. Tem spot ainda. Guarda, você bota o plant, Benitinho. Tem papel. Vai ganhar um jogo, Intact. Entrou, entrou bombe, acho. Entrou, entrou todo mundo em cima. Peguei um. Peguei outro, sai. Botando. Boa! Caralho!